Música 1, 2, 3, 4, top team, corra! Igor, Igor! Igor, Igor! Igor, Igor! Igor, Igor! Ai, filho! Abra ele no primeiro! Música Fico querero! Fico querero! O que é o que é o que? Acaba de 2014. O que o que é? O que é o que? Segundo fora. O Igor é forte pra caramba 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 Presta atenção pra ver se o professor tá bem colocado Cuidado com a joelhada lateral, Igor O Igor é forte pra caramba O Igor é forte pra caramba O Igor é forte pra caramba Rigor, Rigor! Pelo! Pelo! Joelho, joelho! Derruba ele! Subiu as costas pra ele, meu Rigor! Pega ele, agora, Rigor! Pelo! Rigor, Rigor! Rigor, Rigor! Pelo! Joelho, joelho! Pelo! Rigor, Rigor! Rigor, Rigor! Rigor, Rigor! Um, dois, três! Pelo! Rigor, Rigor! Rigor, Rigor! Rigor, guerreiro! Vem! 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 A mão dele, a mão dele A mão dele Manda ele rodar, Léo Igor, Igor Mão e gol Vai pra cima dele Dobra as costelas dele, Igor Agora, agora Agora, Igor Respira, Igor Respira, respira Um, dois, três Calando a copa em ti, porra Lutar, dois, três Lutar sempre, se desquisa mais Calando a copa em ti, porra Igor, guerreiro Igor, guerreiro Igor, guerreiro Igor, guerreiro Igor, guerreiro O lelê, o lalá 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 Respira, respira, calma Administra Igor, administra, bate e sai, roda nele Pontua, pontua Igor, pontua e sai Igor, na perna esquerda Igor, na perna esquerda Igor, 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 Igor Igor, Igor, Igor Respira, respira Respira, respira Respira, respira Respira, respira Vamos Igor Entra com o upper do queixo dele, Igor O upper do queixo dele está vendo Manda trabalhar no queixo dele, Léo O Léo, a guarda dele está aberta, o queixo dele Deixa a guarda e respira Vai Igor Vai Igor Trabalha em cima, que a guarda dele está aberta, Igor Chute em cima Vamos Igor Vai Igor Chute em cima Trabalha em cima, a guarda dele está aberta, o queixo dele está aberta Chute em cima Chute em cima O Léo O Léo Manda bater o upper, manda bater o upper Manda bater o upper Manda bater o upper Manda bater o upper Rico, rico Rico, rico Respira, respira Rico, rico Rico, rico Rico, rico O Léo Acabou? Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta o braço Levanta o braço Igor Manda bater o upper Manda bater o upper Aaaaaaah 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 Eeeeeee Igor Guerreiro Igor Guerreiro Igor Guerreiro Guerreiro Vem Igor É um Dois Três Sai da minha top de porra Aaaaaaah 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 É um Aaaaaaah Aaaaaaah E aí Léo Aaaaaah É um Dois Seis Vem Aaaaaah A CIDADE NOVA Atenção aí, força, força prata, placa DGE 901, força prata, placa DGE 901.